Olá, eu sou Marcele Trancoso e este é o programa Magazine. Na edição de hoje você vai conferir um bate-papo musical com Gustavo Macaco, vai ver nossa invasão no ensaio do espetáculo Bossa Nova, Nossa Gente, e também tem arte. Vai ver a exposição que está em cartaz no Mais. Fica aí que começa agora! Está no Mais, o Museu de Arte do Espírito Santo, a mostra das poéticas do colecionador Naider Fernando Lima. Aqui, o expositor, que é um dos maiores colecionadores de arte do Espírito Santo, disponibilizou cerca de 80 obras do seu acervo pessoal. O Magazine veio conferir tudinho. O colecionador reuniu ao longo das últimas três décadas nomes expressivos de algumas das principais tendências artísticas da contemporaneidade. Grande parte deles alcançando até hoje altas cotações no mercado de arte nacional e internacional. Então nós temos pinturas, esculturas, objetos, instalação e também tem videoarte. Essa mostra ficou muito rica à medida que ela escolheu esses suportes diferenciados, que são linguagens que você poderá, não só o artista, se comunicar com o público, como deixar claro que o mais importante sempre é a ideia, é o conceito. Eu acho que a parte mais bacana da coleção é você entender isso, esse diálogo com as pessoas. A mostra, através da atividade Mais em Libras, também disponibiliza para o público surdo vídeos em Libras. O objetivo é levar o acesso à arte para o maior número de pessoas possíveis interessadas no assunto. Há a questão que envolve a língua de sinais, que é uma manifestação da pessoa surda, é a língua natural da pessoa surda. Então, os surdos tendo a sensibilidade, percebendo as questões sociais, é importante ter acesso, vir ao museu para perceber questões que envolvem teoria, que envolvem a autoria, que envolvem as questões da arte, e por meio do acesso, por meio da língua de sinais. Então, é muito importante. E, além de oferecer os vídeos, o Mais criou, especialmente para essa exposição, um calendário educativo com variada programação gratuita. A gente tem panoramas da arte no século XX, nós temos histórias para as crianças, uma viagem pela coleção, aí tem os dias programados para que ocorram. Também a gente tem o Mais na Tela, que é cinema e artes visuais, onde nós temos a nossa sala que promove esses filmes, essas imagens. Então, o Mais tem uma programação extremamente vasta para aquelas pessoas que querem ter acesso. Alô, galera, aqui quem fala é Gustavo Macaco. Daqui a pouco eu vou estar batendo um papo com a Luana no programa Magazine. Mó prazer e não saia daqui. Que a Bossa Nova é um dos estilos brasileiros mais lindos e reconhecidos não é novidade. Novidade e imperdível é o espetáculo Bossa Nova Nossa Gente, que a Companhia Jovem Pequenos Talentos está preparando, e a gente que é pra frente veio invadir o ensaio deles e mostrar tudo sobre esse espetáculo pra você. Bora lá! O espetáculo de dança contemporânea Bossa Nova Nossa Gente é composto por 13 bailarinos da Companhia Jovem Pequenos Talentos, do projeto da ação comunitária do Espírito Santo, a ACES. Sucessos como Chega de Saudade, Garota de Ipanema e Corcovado farão parte do repertório. E esse espetáculo fala sobre a Bossa Nova, que vem tratando sobre a época da Bossa Nova, no ano de 60 e 70, vai contando toda a história. É um espetáculo que foi produzido por uma coreógrafa do Rio de Janeiro, Alice Arja, um grande espetáculo com 13 bailarinos, né, e eles o tempo todo ensaiando pra ficar lindo, um espetáculo maravilhoso no dia 31 que vai ser no Carlos Gomes. Ativo a 17 anos, o Pequenos Talentos é um projeto de balé que envolve seis comunidades da Grande Vitória atendendo a 360 adolescentes e crianças, usando a dança como meio de geração de inclusão social e oportunidades. Nós atendemos 360 crianças na região da Grande Vitória, né, e vamos trabalhando com o social também, mostrando através da cultura do balé a importância, né, que se tem, que se aprendeu uma dança, mostrando também que é necessário você estar inserido num projeto pra que você possa ter oportunidade também, porque às vezes, muitas vezes, eles não têm essa oportunidade. Então, o nosso projeto vem facilitar, dando essa oportunidade pra essas crianças. Esse ano, nós tivemos sete alunos nossos que já foram selecionados pra MCT Balé, e agora eles vêm, então, pra fazer uma audição mais aberta, abrangendo todo o Estado do Espírito Santo, ou seja, todo o Brasil, e uma das cidades agraciadas vão ser, vai ser Vitória, e vão ser realizadas exatamente aqui na Assis, na nossa sala de aula. É um privilégio, né, poder ter esse momento aqui junto ao MCT Balé, e poder estar oportunizando isso pro Estado, pro Brasil aqui. Há tantos anos trabalhando com jovens, o sucesso do projeto hoje se estampa na história da Patrícia Bittencourt, bailarina de 21 anos que está no projeto desde os sete, e está entre os 13 bailarinos que participam do Bossa Nova Nossa Gente. Agora eles me convidaram pra estar retornando na escola, pra fazer o intensivo e como estudante. Se chama Balé Treini. Aí eu fico lá o período de 2015, e aí se eu for bem, eles convidam de novo pra ficar lá mais um ano, e assim até se formar. O espetáculo, além de encantar, vai abrir portas pra mais um projeto. O projeto Adote um Bailarino, onde pessoas físicas e jurídicas vão poder ajudar na manutenção do projeto, que atualmente é feito somente pela Lei Rouanet. Essa é mais uma programação cultural pro fim de semana que o Magazine apoia e te convida. Não perca! E como no Magazine não pode faltar o que vai bombar no Espírito Santo, aqui vai mais uma agenda cultural recheada de coisa boa. E pra começar, no dia 30 de outubro, quinta-feira, o Ilha Shows recebe a comemoração pelos 70 anos de Chico Buarque. O evento conta com apresentações musicais, além de exposição de trabalhos relacionados ao artista, feito por alunos do Colégio Ape. Além disso, terá um baile de máscara embalado pela banda Flashback, a partir das 18 horas. Também na quinta-feira, a Pink Elephant recebe o MC Leozinho, que traz o melhor do funk e promete agitar a casa com sucessos como Se Ela Dança, Eu Danço. Será a partir das 23 horas. Pra quem curte cinema, estreia a cinebiografia Tim Maia. O filme percorre 50 anos da vida do artista, desde sua infância no Rio de Janeiro, até sua morte aos 55 anos de idade. Há um tempo no estrangeiro e continua bebendo água de bica. Levantou um truco, não? Quer ver isso aqui? Roberto compra seu oitavo carro. Roberto! Roberto! Roberto, tem que ouvir essa balada. Isso aqui vai explodir no teu gogão. Eu entendi, rapaz, mas agora eu preciso de algum balanço. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar, não vou ficar, não. Amigo, se tem alguém que canta bem naquele bairro, é esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a avó do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha vida é proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um camaro dourado. Os homens estão aí na porta, baixam o som, pegam os bagulhos, jogam tudo na privada. Porra, não tinha um que perde. Era um cara com seu talento, fazendo música religiosa. Não é religião, velho. Ah, não, não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai, Fabiano, volta aqui, rapaz. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso, ter uma casquinha do seu talento, porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festa, que é minha querida. Eu sou vocês. Nós somos um quarteto vocal. Quarteto é quadrilha. Na sexta, sábado e domingo, acontece a vigésima primeira edição da Festa das Panelleiras, em Goiabeiras. O evento conta com atrações locais e nacionais, como o Dudu Nobre na sexta e Grupo Molejo no sábado, além de anunciar o prato e garçom vencedores do Festival Panela de Barro. Te levei no motel cinco estrelas, Passei um cheque voador, Minha paixão é verdadeira, Passo tudo pelo nosso amor. No sábado, dia 1º, a Arena Vitória recebe o espetáculo Raul Fora da Lei, o maior espetáculo musical teatral já encenado sobre a vida de Raul Seixas. Acontece às 19h. E mais, um real de cada ingresso comprado será doado para o tratamento de Alexandre Lima. Mais um motivo para não perder, hein? Viva! O mundo é a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! E para fechar o fim de semana, no sábado e no domingo, Cláudia Mello e Denise Fraga estrelam o espetáculo Chorinho, no Teatro Universitário da UFES. De todos, mas é muito mais minha porque eu moro aqui, eu vivo aqui, eu passo o dia inteiro. O que foi essa cara? E eu não gosto disso, hein? Só está com medo de mim? Não, não é isso, não. É o cheiro da bebida, os quatro bebidas. Eu não bebo. É que hoje está frio. Vou andando. E hoje o Magazine vai falar um pouquinho mais de música com ele, que é um pouquinho nordestino, é um pouquinho capixaba, é um pouquinho mineiro e está um pouquinho carioca. Gustavo Macaco, quantas influências? Seja bem-vindo ao Magazine! Valeu, obrigado, é um prazer estar aqui. É muita influência, né? Uh! Muito bom. Não, é uma história doida porque meus pais são nordestinos, eu nasci em Goiás, que foi uma cidade que foi inundada, e aí eu não consegui ser registrado em Goiás e tive que ir para Minas, meio que às pressas, assim, três dias a cidade foi inundada, aí na minha carteira de identidade está que eu sou mineiro, mas passei a minha vida toda em Vitória. Entendi. E agora? E agora morando no Rio, é. Então, meio que eu me considero capixaba de coração, mas hoje, já radicado no Rio, construindo uma história lá. Tá certo. E está lançando o seu segundo CD solo agora, né? Conta um pouquinho dele pra gente. É, esse é o meu segundo disco, o nome, ele se chama Despontando para o Anonimato. É um disco que eu apostei num formato diferente, é um formato de Bíblia, né? Tá aqui, ó. É esse aí, ó. Ele vem com alguns escritos, alguns salmos, ele é meio livro. Ele é muito bacana. É, e eu considero a Bíblia um símbolo de atemporalidade, uma coisa que conseguiu sobreviver com o tempo. E eu percebi que a gente veio estar num momento onde as músicas ficaram muito avarejo, perderam um pouco o encanto que a gente tinha naquela época do disco do vinil. E a gente ficava vendo os encartes e conhecia as histórias por detrás do disco. E aí eu senti muita falta disso, sabe? Aí eu falei, não, no meu próximo trabalho, eu vou conceituar ele pra que eu resgate esse carinho que a gente tinha pela obra. Qual é o conteúdo imagético dela, quais são as lendas que ficam por detrás daquilo ali, né? E o Despontando para o Anonimato carrega exatamente essa minha vontade, né? E aí eu dividi ele em três partes. São três trilogias de três canções. Então são nove canções. E cada trilogia conta uma história. Você pode ver que tem o número três aí durante o disco, né? Na capa e tal. Que é uma outra história também. Eu puxo essa força do número três, que é o símbolo da criação, da democracia, né? Preciso de três pessoas pra desempatar um jogo. A Santíssima Trindade, o Guinho, o Zazinho e o Luizinho, os três porquinhos. Jonas passou três dias na barriga da baleia. Cheio de história. Cheio de história. Mas é isso. No fundo, a proposta desse disco é essa. É mostrar que existem muitas histórias por detrás de um álbum. Então mostra um pouquinho pra gente. Vamos um trechinho? Sem lenço e sem documento Anistia ao pensamento Aquele tempo azul Os erros do destino incerto Exilando o vermelho América do Sul Laranja americanizando E Neruda baila tango e evita Um I love you Havana, o Copacabã Somos índios e latinos O maias, o irapuru Um tio sanarquista Lendo uma carne C.C.D.C. O nosso amor é guerra fria Um poema bolchevique Escrito em inglês O nosso amor é guerra fria É um poema bolchevique Escrito em inglês Felícia E Gustavo, eu sei que a trajetória do disco fala um pouco da sua trajetória mudando de Vitória pro Rio Não é isso? Quanto tempo você demorou um pouquinho do primeiro pro segundo CD pra você escrever o processo todo? Então, o meu primeiro CD foi todo feito aqui Em Fradinhos, na época que eu morava em Fradinhos, que é um bairro daqui que eu adorava e tal Adoro, né? O nome era Macaco, Chiquinho e Cavalo E ele retratava todo aquele momento ali Que eu tava vivendo e tal Que era também uma separação amorosa O disco às vezes carrega um pouco essas forças, né? Já o segundo disco, eu tive o seguinte pensamento Não, eu vou pro Rio de Janeiro, né? Porque eu queria romper fronteiras mesmo Queria sair da minha zona de conforto Alçar novos voos Foi uma decisão bem pessoal também, sabe? Muito mais pessoal do que mercadológica Era uma vontade de viver coisas novas, sabe? E aí, você já lançou o CD lá no Rio Já também lançou em São Paulo Você sente, então, nessa parte comercial de música Uma diferença de tocar lá, de você voltar aqui pra tocar? Cara, eu até sinto Porque é assim, né? Eu não sei porque que é assim, né? Às vezes parece que a gente tem que Rodar o mundo pras pessoas olharem pra gente, né? Mas ao mesmo tempo também Eu continuo sendo eu, assim, sabe? A minha essência é a mesma Só que agora eu trago um outro tipo de olhar, né? Um olhar de quem já tá um tempo fora Que pode também trocar muita informação com outros artistas Com outras pessoas que vivem o que eu tava vivendo Então, na verdade, é um jeito de pesquisar também, sabe? E retornar pra cá Muito mais dividindo o que eu aprendi Do que achar também que, sabe? Que comercialmente alguma coisa e tal Acho que não é bem isso Esse é o lugar que eu quero me colocar, não Acho que o meu lugar é esse De quem saiu pra pesquisar E tá voltando pra dividir com as pessoas O que eu conheci Então vamos dividir mais um pouquinho? Toca aí pra gente Eu acordo Ouvindo vozes a falar Que ela ainda está por vir Como em cenas de filme De Almodóvar As horas elas já não passam Por aqui E o desapego O seu apelo ao impossível Nos alivia Enquanto o velho medo Tenta afastar todo o perigo E nos denuncia Com a certeza de quem não sabe nada Eu decidi me entregar Com a certeza de quem não sabe nada Com a certeza de quem não sabe nada Eu decidi me entregar Com a certeza de quem não sabe nada Agora vamos mudar um pouquinho o foco E falar do seu clipe Cada Fernando é uma pessoa Não é isso? É Conta aí como é que foi Teve participação do Otto Ilustríssima Como é que foi essa parceria Essa gravação Conta pra gente tudo Então Nessa minha volta de Portugal Quando eu tenho acesso A obra de Fernando Pessoa Na verdade eu vi uma estátua dele lá Eu falei Caramba Me veio essa ideia Cada Fernando é uma pessoa Cada pessoa carrega em si Uma singularidade Uma coisa única Uma verdade única E eu fiquei com esse Com essa ideia rodando na cabeça Falei Cara eu tenho que fazer essa música Em homenagem a Fernando Pessoa Mas eu queria mostrar Como que cada personagem Do nosso inconsciente Tem a sua própria força Sabe? E aí eu construí essa música Com um parceiro meu O Chong E aí Eu senti que na hora que terminou A canção Ela não estava terminada Faltou alguma coisa? Eu falei Cara tem alguma coisa Que está faltando Para eu concluir essa canção E já na minha descendência Nordestina Eu falei Cara é alguma coisa Ligada ao Nordeste É um jeito de ritmar As palavras e tal E aí eu lembrei do Otto Porque a gente já tinha Feito algumas coisas juntos Logo que eu me mudo Para o Rio Eu faço a direção artística De um projeto Chamado BG Sessions Junto ao Baia Eu e ele A gente faz essa direção artística E o Otto Era um dos convidados E eu faço um show com o Otto É coisa da energia também Você vê quando a coisa tem a ver Quando não tem Então É Ficou aquela admiração Das duas partes assim Aquela Pô um dia ainda vamos Tá bom Vamos E aí eu falei Cara o Otto É ele que tem essa linguagem Que eu estou atrás Porque ele tem um jeito de ritmar Bem pernambucano É uma coisa do Mangue Beach Que ele traz Eu falei Cara Vou deixar uma brecha E ver o que ele acha e tal Aí eu conversei com ele Falei Ó você está afim de participar Gravado na hora Vambora Só que vamos para o estúdio Ah que bacana Super legal Agora é aquilo Ele chegou lá no estúdio E gravou no primeiro take Essas coisas que eu acho interessante Também sabe E a música Ela tem uma modulação Assim Aí eu falei Cara É tipo assim A gente Sei lá É Deixou duas É A gente deixou duas horas do estúdio Prontas para gravar E ele gravou Sei lá Em dois minutos Bem engraçado Aí eu falei Cara Não tenho nem o que falar Porque eu fui no primeiro take E ele falou É cara É assim A parada da música É boa Eu me identifiquei Também Então ele completa Essa canção Ele entra na parceria E entra como uma participação No disco Ele canta comigo A gente vai mostrar A gente vai mostrar Esse clipe E vamos agora Vamos ver o clipe Do Gustavo Macaco Tá bonita Tá bonita Tá bonita 50 reais 50 reais Com a caixa 50 de pão E só lá Cada Fernando uma pessoa Cada Luiz do Maranhão O Chico O Chico nasce dentro Cresce de Holanda Brinca de Anísio Na multidão Todo Francisco da ciência Leva do amor sua razão O Camelo já foi nova Enquanto o Batista No Lariposo Foram João Lagos do Mário Vique e Sustão Luiz Inácio Mais do Jaçom E na TV Pedro de Lara Bial e a cruz da traição Nelson do Cavaco Nelson Rodrigues O Willi Nelson Mandela são Pobre do Jorge Sua espada Já enfrentou Até dragão Amado Lucas Rere Seu Jorge Bem Fazendo push O Washington Marcos do Mário Vique e Sustão Luiz Inácio Michael Jackson Falando de nome Trenome Contendo nos olhos Aquela Aquela ilusão do ladrão Que pensou Que ele estava escapado Do lado Do lado Do lado Do lado Do escravo Do zero Do mundo completo Meu mundo completo Contido Profundo Distúrbio A separação A desilusão Aquela invasão Do Iraque Dos pás Dos medos Dos dedos Da fala Das bombas Caindo Moleque Se escapa Marcos do Mário Vinicius Tom Luiz Gonzaga Michael Jackson Cada Fernando Uma pessoa E o programa de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E a gente volta semana que vem Com muito mais pra você Muito obrigada pelo carinho E a gente se vê Tchau 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 Tchau